A paz esteja convosco, a paz esteja na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Olá, como você está? Olá, eu desejo que a paz e a alegria do Cristo ressuscitado esteja sobre você agora, sobre a sua mente, sobre o seu coração, no seu espírito. Eu não sei qual o horário, que você esteja me ouvindo, bem que este programa vai ao ar sempre pela manhã. Fabrício, posso ouvir à noite? Pode, deve, até mais de uma vez se for preciso, não tem problema. Como eu falei no programa anterior, pode ser que comece o dia mais leve ou termine o dia mais leve, tá bom? Tem muita coisa na internet, meu irmão, minha irmã, que está afetando a nossa cabeça, deixando a nossa mente mais doente, não. Tanta coisa ruim acontecendo, tantas brigas, tantas mortes, é uma violência sem fim. Esse momento aqui é para você, para deixar os seus dias, o seu momento, o seu espírito mais tranquilo, a sua mente mais tranquila, mais leve, tá? Por isso vim de Espírito Santo. Me enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes de mais nada, se você puder, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para você não perder nada. Olha, tem tanta coisa bonita aqui para você, meu filho, minha filha. Claro, temos entretenimento também, então... Aqui você vai encontrar somente coisa boa, tá? Hoje eu quero falar com você sobre a fé. Como está a sua fé hoje? Ah, Fabrício, a minha fé é muito vacilante. Tem dia que estou confiante, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou bem. Faz parte da vida. Faz parte, meu irmão. Embora a Bíblia fale de uma fé pequena e operante, não é de uma fézinha que estamos falando aqui. Existe muita fé barata por aí, muita fé falsa. A fé não é um culto a personalidades, emocionalismo, superstições, compromissos com a religiosidade, não. A fé não é fé em si mesma, tá? Se for isso, não tem nenhum valor. O valor da fé está somente em seu objeto. A fé visa a palavra de Deus e Cristo Jesus. O que é fé, Fabrício? Até eu li esses dias num livro. Achei que está interessante partilhar aqui com vocês. A fé, diz esse escritor John Stott. A fé é o olho que olha para o Cristo. A mão que nele segura. A boca que bebe a água da vida. Olha que lindo. A cruz é o símbolo da fé cristã, da igreja cristã, da revelação de Deus em Jesus Cristo. Fecha aspas. Por isso, meu irmão, minha irmã, a fé é o conhecimento de Deus e sua vontade. A fé é a fé é a principal obra do Espírito Santo em nós. A fé é a fé. A fé é a fé. A fé é a fé presente da graça de Deus. E mediante a fé somos salvos da morte eterna. E lá em Efésios, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 8, nos diz assim. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Está vendo? Esta fé dá razão para viver a alegria em todos os momentos e movimentos da vida. Por isso, nós precisamos pedir esta fé todos os dias, meus amados. Para que possamos viver com alegria todos os momentos e movimentos do nosso dia a dia. A verdadeira fé tem como sua base a palavra de Deus. Vem por ouvir a palavra de Cristo pela ação do Espírito Santo. Ouvir a palavra traz vida à nossa alma. Tem outro escritor também que diz assim que há uma relação permanente da fé com a palavra. Ela não pode separar-se desta, da mesma forma como os raios do próprio sol não podem se separar dele, do qual se originam. Então, tire-se, pois, a palavra e já nenhuma fé vai restar. Fecha aspas. Meus amados, A fé tem como centro a história da reconciliação com Deus em Cristo. Toda a história da vida de Jesus é importante para o fortalecimento da nossa fé. Quando tudo que ouvimos e aprendemos na palavra de Deus é recebido por nós como verdade que deve ser praticada, a nossa fé, consequentemente, é fortalecida. Nós somos fortalecidos em nossa fé na medida que nossa fé for operosa. A fé é mantida por meio da prática. Fieis na Bíblia são os que seguem a Cristo. O fiel é aquele que tem fé e que pratica a fidelidade. Está vendo? A fé contempla Deus por meio do espelho da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento, feche os seus olhos. Isso. Mentalize o mais lindo lugar. O perfume das flores. A harmonia das cores, como diz aquela canção. Obrigado, Senhor. Nesse lugar está Jesus. E ali nós podemos descansar no colo dele. Olha que brisa leve a nos tocar nossa face. Ai, Jesus, que saudade do vosso colo. De levar essa família ao vosso colo. Eu vou junto. Porque nós estamos precisando tanto. Olha o nosso mundo como está, Senhor. Veja quantas coisas estão acontecendo ultimamente. Tanta gente com a mente cansada. Tanta gente com a mente cansada. Com a mente ansiosa. Tanta gente depressiva, deprimida. Tem pessoas que nem com vontade de levantar estão. Não dormiram de noite nem pregaram os olhos à noite. Gente, cuidado com o celular à noite, tá? Cuidado. Tenta desligar pelo menos às oito, às nove da noite, se puder. Porque isso aí é um veneno para a sua cabeça. Quando estamos no YouTube, às vezes nós estamos assistindo até um filme, um vídeo legal e de repente o YouTube sugere uma outra coisa que não tem nada a ver. Quando menos esperamos, estamos num filme de terror, numa desgraça alheia. Tem pessoas que postam velórios, enterros. Isso acaba com a nossa mente. Tira. Tira também a nossa paz, o nosso sossego, a nossa vontade de dormir. Vídeos de fantasmas, de pessoas que ficam procurando fantasmas por aí, por ali. Ridículo isso. Mexendo com o oculto, indo em cemitérios e você vai assistir esse tipo de coisa, embora não tenha preconceito, não estou aqui para criticar. Cada um assiste o que quiser. Nós somos livres. Você é livre. Mas, na nossa liberdade, Deus respeita. E tudo há uma consequência dentro da liberdade, tá? Se você ficar assistindo filmes de fantasmas, de terror, de horror, de cemitérios, de pessoas que procuram fantasmas, você não vai conseguir dormir. Você vai ficar com aquilo na cabeça, vai ter pesadelos, né? Não, não faça isso consigo mesmo, consigo mesma. Pede a Deus, nesse momento, a graça de poder descansar, repousar. Combinado? É isso. Por isso, Jesus misericordioso, ó Espírito Santo, estamos aqui nesse lugar bonito. Seja nesta manhã, seja nesta noite. Para pedir com toda a humildade do nosso coração. Aumenta a nossa fé. A nossa fé está muito fraca, muito vacilante. Tem dias que eu estou bem, tem dias que não estou. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo, nessa pessoa que está com a mente e a cabeça a mil por hora. Também olha tanto de coisa que essa pessoa está vendo. É Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. Essa descarga de dopamina, de cliques, de curtidas, de visualizações, essa preocupação exagerada. Eu sei que nós precisamos do entretenimento, mas cuidado quando isso já é demais. Eu saí esses dias com um amigo meu e nós conversando, né? Aí eu olhei para outra mesa, como sempre faço. Tinham cinco pessoas, estavam todas no celular. Eu já contei isso também no texto da misericórdia também, em outros programas que faço. Porque isso se repete. Mas graças a Deus as pessoas estão compreendendo. Muitos estão com essa dinâmica agora. Quem pegar no celular primeiro, paga a conta. Por quê? As pessoas querem voltar ao que era antes. Nós precisamos voltar para a realidade, Jesus. É tão difícil a gente se encontrar com as pessoas, porque a pandemia nos afastou. A pandemia tirou muita gente querida de nós. Agora que está controlada. É o que dizem, né? Agora que está controlada. Que nós podemos nos reencontrar. E nós ficamos presos a este aparelho chamado celular. Cuidado, filho amado, filha amada. Aproveite o momento presente. Aproveite que você está vivo, com saúde. Até você que não está com saúde está me ouvindo neste momento. Às vezes, o seu único entretenimento é o celular. Daí tudo bem. Mas cuidado a si mesmo. Mas aproveite cada momento com aquela pessoa que você ama. Aquela pessoa que faz tempo que você não vê. E aumenta, Jesus, a cada dia a mais. A nossa fé. Para que quando formos encontrarmos com essas outras pessoas. Seja no barzinho, né? Porque não é pecado nenhum. Seja em outros, em reuniões da família. Seja na igreja. Seja no grupo de oração. Seja onde for. Seja numa socialzinha que você vai fazer com seus amigos. Gente, é que eu falo com todas as idades, tá? Tem pessoas aqui que realmente frequentam barzinhos. Que trabalham até com isso. Não posso ser hipócrita de falar. De falar que nunca foi. Quem nunca foi? Quem não tem um filho, uma filha que vai? Né? Mas vamos pedir que Jesus... Que a minha fé... Em ti possa resplandecer. Resplandece a minha fé, Senhor. Por onde eu passar? Que as pessoas possam enxergar o Espírito Santo aqui dentro de mim. Com a alegria que vem do alto. Eu quero transbordar a fé por onde eu passar. A alegria por onde eu passar. Então, neste momento, Jesus nos dá um abraço. E mais uma vez, nós encerramos esse momento no colo de Jesus. Que os raios do Espírito Santo desçam sobre você. Que os raios do Espírito Santo desçam sobre você. Que você que está no colo de Jesus agora desçam sobre a sua cabeça. Que os raios do Espírito Santo desçam sobre a sua mente. Sobre as suas preocupações e inquietações. Que os raios da divina misericórdia e do Espírito Santo. Que os raios do Espírito Santo desçam sobre você. Sobre a sua ansiedade. Sobre também a sua depressão. Síndrome do pânico. A sua mente acelerada. Isso. Acalme-se. Receba o sopro da vida. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Pelo poder do nome de Jesus. E Jesus é o raio de sol. Jesus é o raio de luz. Então fique em paz. Seja feliz. Você é uma bênção. Não se sinta sozinho porque você não está. isso pode despreguiçar. Se você vai se levantar. Se você vai dormir. Dorme com Deus. Com os anjos. Com Jesus. bons sonhos. Bons sonhos. Bom dia. Deus está cuidando de você. Coloque um sorriso no rosto. você não terá nenhum pesadelo. Vai ficar tudo bem. Jesus. Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Espero. Eu te amo. E confio em ti. as luzes se apagam mas a luz divina jamais o sol começa a brilhar para você que vai se levantar é o brilho de Deus para você nesse dia paz paz saúde e bem amanecer raio de sol amanecer raio de dor amanecer no coração amanecer na nossa vida amanecer raio de sol amanecer raio de luz amanecer amanecer no coração amanecer no coração amanecer na nossa vida amanecer 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 buried amanecer 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 em amaneccer Obrigado.